Fala de matéria pura aqui no Feminíssima e verão chegando. Verão chegando e a gente quer soluções pra ser um lixo, não é essa, Mané? É verdade, né? Bom, gente, a gaúcha tem o hábito de comer bastante no inverno. Infelizmente. Vestir aqueles casacos, vestir essas roupas compridas, né? A gente se destapar. Quando começa a se destapar, é diferente das cariocas, de lá pra cima do Brasil, que como eles têm praia o ano todo e vestem poucas roupas, elas se cuidam muito mais que a gente, né? Sem dúvida. E qual é o probleminha? É que celulite não dá pra tratar quando chegar lá em dezembro, final de dezembro, e começar o nosso verão a ir pra praia ou ir pra piscina. Um pouquinho antes dessa, né? E querer que resolva do dia pra noite. Então, o que eu vim trazer pra vocês é um tratamento pra chegar nessa época e a celulite já ter ou diminuído ou já ter desaparecido, né? Se é uma celulite leve, ela com certeza provavelmente vai desaparecer. E celulite se tem nos braços, se tem na barriga, se tem nas coxas, no bumbum, né? Então, o que eu digo é o seguinte, eu trouxe pra vocês, esse se chama Dimplex, né? É um produto que ele é extraído do melão, né? E ele é um excelente produto porque ele melhora aquela inflamação da celulite, ele melhora a fibrose que a celulite dá. A fibrose é aquilo que forma aquela casquinha da laranja, né? Ele melhora essa fibrose, ele elimina essa gordura ali. Ele é um excelente antioxidante e ele, que nem eu disse, se começar a tomá-lo agora, né? Quando chegar lá na época de realmente se despir e realmente ir à praia, já vai ter resolvido, né? Ele é o único produto que tem estudos pra celulite nesse sentido, né? Que demonstram que ele melhora essa celulite. Então, se a pessoa começar a administrar isso, tomar uma cápsula por dia, quando chegar lá no verão, porque os estudos dizem que em 28 dias ele já começa a se notar a diferença da celulite, né? Vê, é. E associado a ele, a gente passa também... Essa é uma embalagem massageadora, ó, vocês podem ver, né? Que dá pra massagear, né? Ao mesmo tempo, quando se pressiona ela, ela já larga um pouco do produto e vai massageando essa embalagem. A única coisa que a gente diz é que enquanto tiver a pele vermelha, porque ele vai ativar a circulação naquela região. Enquanto a pele estiver vermelha, a pessoa não pode pegar sol. Essa é a contraindicação. É, por isso que eu devia fazer agora, né? Mas assim, é lógico, depois que passar o efeito e não tiver mais vermelha a pele, pode pegar sol, não tem problema, né? A gente indica sempre se a pessoa vai fazer academia também, pra ela aplicar antes da academia. Porque como na academia ela vai se exercitar... Isso, ela vai já ativar a circulação, o efeito vai ser muito melhor. Claro, potencialização. Ou então passar logo após o banho, enquanto a pele ainda tá quentinha também, né? Também vai poder estalizar. E a circulação toda vocês dão na hora que a gente pede produto, não é? Com certeza, com certeza. A única coisa é se a pessoa for alérgica ao nicotinato. Às vezes a pessoa acha que é alergia porque ela deixa a pele vermelha. Claro. Meio avermelhada. Mas isso não é alergia, tá? Mas tem pessoas que podem ter alergia ao nicotinato, que tem nessa composição dessa forma. Este aqui não tem problema nenhum, porque ele é a base da superóxido de desmutase, que é um enzima que a gente tem também. E que a principal antioxidante que a gente tem é a superóxido de desmutase, né? Então já tem aqui, ó, gente, uma solução pra celulite, pra gente poder se ir pra praia descansada e ir do guarda-sol. Se preparar. É, se preparar. Até a praia do mar tranquila. Você encontra esses produtos, claro, na matéria pura. Pode pedir pelo delivery. Ou então ligar pras gurias, ir até a loja, que fica ali na Cristóvão Colombo, quase com a doutora Timóteo. Quantos anos? Muitos anos é essa? Trinta e um agora. Ou o Carlos Barbosa também, na série. E também o Carlos Barbosa, onde vocês conseguem conversar com a Karen também. Semana que vem, mais matéria pura pra vocês.